Jura o sorte do lei Há sentido, Senhor, eu ficar parado Procuro um amor Quando a vi, fiquei apaixonado Há sentido, Senhor, eu ficar parado Quando eu a vi, fiquei apaixonado Como um toque de magia, ela é Tão linda Eu digo que ela é Minha princesa Minha doce amada Minha deusa Minha doce amada É minha deusa Minha deusa do amor Oh, meu Deus Peço-te Que ela olhe pelo menos pra mim Oh, meu Deus Eu peço pelo menos que ela olhe Pro lei A lei vai chorar Há sentido, Senhor, eu ficar parado Procuro um amor Procuro um amor Quando a vi, fiquei apaixonado Fiquei, 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 fiquei com ela Apaixonado Fiquei, fiquei, fiquei com ela Apaixonado Fiquei, 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 fiquei,ULL Fiquei,stell Tchau, tchau.